Bom dia, a agenda da presidenta Dilma hoje, quinta-feira, dia 26 de dezembro, é sem compromissos oficiais. A expectativa mesmo é para o leilão de concessão da BR-040, que liga os estados de Minas Gerais e Goiás. Oito grupos, entre consórcios e empresas, apresentaram propostas. O leilão vai ocorrer amanhã na Bovespa, em São Paulo. E o Ministério da Educação prorrogou para o dia 10 de janeiro o prazo de adesão ao PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático para Jovens e Adultos, referente ao período de 2013. A adesão pode ser feita pela internet, na página do PNLD. Maraquenup, direto do Planalto.